Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, como vocês sabem ou não sabem, eu me contratava novamente para o SBT, agora eu vou fazer folha na moça, vou ser a Iuna, que é uma personagem nova e tudo mais, eu tô gostando muito. E como as gravações é aqui em São Paulo, eu mudei porque, pra quem não sabe, eu sou de Santos, tá? Então eu mudei aqui, não só eu, como minha família, meu pai, minha mãe e tudo mais. E a gente gostou muito daqui, então a gente quis fazer um tour pelo meu apartamento aqui pra vocês. Sejam bem-vindos! E agora vamos começar o tour pelo meu apartamento. Quando a gente abre, a primeira coisa que a gente faz é já deixar a básica daqui, ou chave e tal. E aqui tá a coisa mais especial do meu apartamento, que eu amo isso. Aí, cozinha, primeiro, vamos pra cozinha, sejam bem-vindos a minha cozinha. Aqui tem a minha geladeira, a minha sobe stream ali em cima. Aí aqui tem prato, copo, xícaras, essas coisas. Aqui tem talher, pano de prato, mixer, aqui embaixo. Aqui são as panelas. Meia, roia, os pedidos são mais pesados. E aqui eu ainda mais gosto, que é a minha dispensa. Isso aqui vocês não precisam ver, gente. Não, no quê? Tem Nutella? Não, não é gente, isso é de manhã. Mas, claro, não pode faltar, porque eu sou uma formiga. E ali embaixo tem um monte de doce, tem várias coisinhas. E aqui é a minha lavanderia. E a coisa que eu mais gosto da minha cozinha é o meu fogão, que eu posso levar as receitas, porque agora ele é baixinho. Obrigada, vamos ver esse apartamento. Aqui tá o meu canto alemão, que eu acho que é assim, acho que eu só pego o apartamento, que eu disse que eu falei mal. Brincadeira, gente, porque eu amei tudo mesmo. Tem esse cantinho aqui, que fica várias coisas, o meu ponto é muito puxado. Aí tem plantinhas e tal, que, gente, muitas coisas dessa decoração aqui foi de um Play Produções, que trouxe pro meu apartamento. Aí aqui, gente, olha como é chique. Aqui você pode jantar com a luz de vela artificial. Olha que chique. Tá vendo? É muito chique, né? Além de tudo, isso é muito fofo, muito bonito, ainda tem esse charme, que são essas letras em letra, que tá escrito. Todos os resultados dos livros que lemos, das viagens que fazemos, e pessoas que amamos. Muito lindo, né? Bom, agora vindo aqui pra sala, temos a TV do meu pai, que eu implorei pra ele botar na sala, porque ele ia querer botar no quarto dele, mas aqui eu vou poder jogar vários jogos. Falando nisso, aqui tem os meus jogos, e do meu pai também. Aqui tem algumas coisas que minha tia trouxe, a minha caixinha do meu aparelho, o videogame, e aqui são umas... umas tralhas, que eu ainda não tenho onde enfiar elas, a gente bota aqui. Falando em tralha, eu como que eu sou... eu tenho muita... esqueci o nome? Eu vou mostrar pra vocês a gaveta dos fios. A gente fica vários fios aqui, e lá atrás também é uma gavetona. Bom, aqui tem os carrinhos do meu pai de coleção, e, gente, eu achei eles muito lindos. Ele tem vários outros lá na casa de samba, mas a gente acabou não trazer todos, porque eles são meus. Aí eu confirmei o sofazinho, e isso aqui que virou minha mesa, gente. Mesmo tendo meu canto-alemão de café da tarde, eu só como aqui assistindo sempre. Agora vamos para os quartos. Vamos lá, tem o banheiro ainda, não é? E agora vamos ver o banheiro, gente. Aqui a gente tem duas luzes. Eu não entendo porque uma é pra lá e a outra é pra cá. Já acendei. Aqui temos a pia, onde a gente guarda várias coisas, tipo escova de dente, produtos, aqui tem creme e remédio. Aqui temos decorações de quem? Tchumplei, produções que trouxe pra cá. Aqui tem produtos, que eu tenho que subir aqui, né, gente, porque eu não alcanço. Ali tem coisa da minha mãe de decoração mesmo. Aqui é sabonete e o cheirinho, que tá só perfeitamente, porque já acabou o vídeo do meu tempo. Aqui tem a linha de rosto, e a toalha a gente não deixa aqui, porque foi pra lavar, né? Aqui tem o meu box. E tá. Gente, eu quero mostrar muito um truque pra vocês. Fica aí, produção. Olha aqui tudo. Vocês estão vendo que assim, eu não alcanço muito, né, pra pegar o shampoo, mas pra não ficar no shampoo, eu quero deixar as coisas bonitinhas, a gente dá um truque que faz assim. A gente imprina ele pra lá, ó. E aí a gente consegue pegar. Tá vendo? Esse é o truque pra quem é baixinha e fica ali em cima das coisas. Agora, vamos pro quarto dos meus pais. É isso, gente. Ó, pra lá, é... A parte de cima do guarda-roupa. E olha o que tem aqui. Eu não tenho um homem que lembra pra cabide, então eu coloquei no cartão do banco. A minha lembra de alguma coisa. Aí. Inclusive, tá reprisando, mas pra quem não consegue ver, tá na Netflix. Então, vai lá ver caminho adiante. Aqui, gente, tem os nichos, tem essa necessaire, tem coisa de skin hair da minha mãe, aqui tem pincel, aqui tem as minhas makes, e ali tem o sapato da minha mãe. Ninguém dá minha mãe as makes, né, gente? Aqui tem a cova dela, ali a TV, e aqui são decorações, ó, gente. Aqui tem esquadro, tem plantinhas, o boné do meu pai. Gente, esse aqui eu dei de dia dos pais pra ele. Olha que lindo. Lindo, eu vou continuar tudo assim, não, mentira. Bom, é isso, o quarto da minha mãe, tá? Então, agora, vamos pro meu, que é o que vocês mais estavam esperando. Hello, gente! Agora estamos aqui no meu quarto, lindo. Vamos começar com a minha bolsinha, que eu tô no dia, sempre. quando eu vou pros meter, eu sempre vou levando o levo. Aqui temos o meu estúdio, meu estúdio, gente. Aqui tem o meu pé, em glite, que é maior que minha cabeça. Né, gente? Olha isso. Agora também tá em glite. Aqui temos o meu guarda-roupa, sério, gente. Tá tão arrumadinho. E o pior é que eu não acabei só por conta de vocês, viu? É que a gente mostra a realidade, mas tá tudo bem, aqui. aqui tem esse... Gente, isso tudo aqui, a gente... Tava tudo... Não tinha nada nesse quarto, nada, nada, nada. Só tinha essas prateleiras aqui, era a única coisa. Eu coloquei as minhas coisas, minha sentinha, minha oração, xalalala, que foi a primeira música. Claro que é minha mãe, então, eu tô levando a gente de decoração. Aqui é a coisa que eu estudo, gente, que é igualzinho uma carteira de escola, tem as minhas aqui embaixo e tal. Aqui, gente, tem o meu querido skate. Pra quem não viu no meu stories, que provavelmente se você não viu, já não tá mais lá, né? Aqui eu tenho a minha cama, gente. Muito lindinha, tá tudo arrumadinho, então eu não vou ler pra nela, pra não destruir. Aqui eu tenho essas palminhinhas que eu adoro andar com ela, porque é onde faz barulho no chão. E o meu pop-it, que eu amo. Aqui tá a minha mochila do ano passado, da escola, mas agora eu vou tomar de costas pro sexto ano. Uma rede! Olha aqui tudo. Onde tá pinteado o meu skate ali? É porque eu tenho um zoom de rede aqui. Mas tem um lugar pra rede. Aqui tem quadro, aqui minha janela, que eu dou aí pro vizinho, que é meio que tá aqui. Aqui esse quadro que eu pintei, era pra ser um espaço na galera, mas não veio, era um desculpador, na real. Mas tô começando, então não julguem, não julguem. Aqui eu tenho muito anel, gente. Olha isso. Minha carteira. E olha isso quanto anel. É porque eu tô com vários no meu dedo. Mas... Tem muito anel, grampo, e aqui embaixo, inclusive que é da Rulana que eu tô filmando agora. Aqui embaixo tem marketing, essas coisas. Aqui tem meu difusor. Eu achei muito bom, sério. E aqui tem treco, tem mais pop-it, aqui tem pône, e aqui tem negócio pra pintar esse armadinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro do meu puff. Tem mochila, tem meus cadernos da escola, e aqui tem muitos sapatos, gente. Aqui é o infinito, porque aqui ele é bem fundinho. Muito é um fundinho, não existe, né? É fundo, né? Então, aí eu deixo aqui minha sapatilha e esse pop-it. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu mural de foto. Deixa eu subir aqui na minha camita. Olha que linda. Aqui tem minha avó, meu vô, minha mãe, a Bia, da produção. Aqui tem a Luana e a Bia, só as duas, entende, gente? Porque como elas fizeram a maioria do meu quarto, quase tudo, então tem que ter elas. Aqui a Luana, o Diego, a Bela Xiang, a Turma do Gás Galáctico, o pessoal do filme O Que Tem Parte, meus avós também, clica, amizade, eu no Carinho de Anjo, eu, a primeira vez que eu fui no SBT, né, para a novela? Não, esse foi pro Raul Gil. Não, quando eu fui no Raul Gil, eu tô achando lá. Não do lindo, né, então? Quando eu fui no Raul Gil, aí aqui eu com o Valtinho, são só pessoas muito especiais da Luana aqui, ó. De novo. E é isso, gente, tem várias coisas aqui também, o Diego, o Chefali, o Diego Igreja, tem muitas... Eu tô vendo, gente, o Diego Igreja não. Cadê o Lima? Gente, cadê o Lima? Aqui, ó. Nada aconteceu, o Diego Igreja tá aqui, ó. Perfeitamente. Pronto, esse é o meu quarto, então eu espero que vocês tenham gostado, gente. Tchau, 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 tchau. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade e colocar aqui nos comentários o que você achou do meu apartamento. É isso. Um beijão e tchau, 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 tchau.